Bom pessoal, a aula de hoje é a aula de movimentação de cargas com um equipamento chamado MUNC, o Guindalto, o equipamento de guindar as cargas. Esse equipamento é formado por sapata e braço, torre, braço e lança, gancho. O sistema hidráulico funciona com o sistema hidráulico, dá-se início na tomada de força, ligando a tomada de força, aperta a embriagem até o final, aciona o disjuntor de tomada de força, libera a embriagem devagar, vai entrar a bomba hidráulica funcionando. Bom, a gente desce da cabine e vai então com o sistema de controle chamado sistema de manete. Primeiro passo, verificar terreno. Segundo passo, não esquecer dos pranchões. Terceiro, estabilizar o caminhão abrindo todo o braço, todo o braço. E aí então, a gente vai tirar o equipamento do gancho do berço, tirando do berço e montando propriamente dito esse gancho. E operar com segurança, lembrando que verificar o peso da carga e a capacidade do caminhão, do equipamento. Ok, pessoal? Uma boa tarde para vocês.